O universo brasileiro do automobilismo ficou muito incomodado no final do ano passado e até no começo desse ano. Uma das nossas principais esperanças, campeão da Fórmula 3 Regional Europeia, estava sem carro, sem equipe, sem financiamento para correr nesse ano. Mas como não passa de mágica, tudo mudou. E ele vai nos contar, tim-tim por tim-tim, dessa mudança que entusiasma, que empolga e que cria até uma certa esperança na justiça esportiva do automobilismo. Conosco agora, Jean-Luc Apeteacó. Bem-vindo, Jean-Luc. Como é que está agora esse tempo, esse alívio, sabendo que você vai correr nesse ano, vai correr na Fórmula 2 e vai correr sem ter de levar nenhum financiamento pessoal? Obrigado por me ter de novo aqui, Lito. Felizmente, voltando para anunciar uma grande notícia, uma excelente notícia esse ano na Fórmula 2 com a Campos. Como você disse, depois do fim da temporada no ano passado, vencendo o título da Fórmula Regional, foi realmente um período de dois meses muito intenso, muitas negociações acontecendo de vários lados. E, claro, difícil para manter a cabeça no lugar também, né? Vindo de uma das melhores temporadas da minha carreira e tenho que lutar contra essa dificuldade financeira. Mas, felizmente, tive uma grande oportunidade da equipe Campos, inclusive do senhor Adrian Campos, infelizmente faleceu algumas semanas atrás, mas me deixa muito honrado em saber que um dos últimos desejos dele foi emitendo a equipe, foi emitendo o carro de Fórmula 2, a equipe entrando como investidora também. Claro que o suporte de patrocínio ainda está sendo uma questão, a gente ainda está procurando, é necessário, mas a equipe entrou com esse investimento inicial para me colocar no carro, iniciar o trabalho com eles. Muito feliz. Vamos ver o que essa temporada tem para gente. Jan, para muita gente, esse passo, quer dizer, antes de tudo, maravilha, né? Virou um conto de fadas, o que estava sendo um filme de terror, virou um conto de fadas, você está tendo o seu valor devidamente reconhecido. Não é que não se reconhecesse, mas a Fórmula 1 hoje, a Fórmula 1, desculpa, o automobilismo hoje, quando você fala em Fórmula 2, Fórmula 3, você fala logicamente em Fórmula 1, são etapas do caminho, né? Mas virou big business, grandes negócios, custos altíssimos, então não é que as equipes sejam agentárias, que estejam só visando lucro, não é isso, é porque tem despesas, tem contas que chegam, porque tudo, tudo está muito caro. Eu acho que realmente é uma das coisas que a FIA, a Liberty, devem encarar agora, a Liberty agora com o Stefano Domenicali, está mostrando muito bom senso, deve encarar agora, porque não há mais, ou há, o teu caso é uma exceção, mas o fato é que não há mais a justiça sendo feita ao talento. Você conseguiu isso, sabe-se lá como, mas de qualquer maneira é uma situação difícil. O que você espera, como é que você está em uma equipe que a gente, com todo o respeito que merece a equipe, ela não vem de um retrospecto bom. Muita gente ficou preocupada com isso. Como é que você encara suas possibilidades nesse ano? Você já está na Europa, você já está na Espanha, já está trabalhando, então você já tem agora uma dimensão mais real da equipe. Como é que você espera agora? Eu tive um início de trabalho excelente com a equipe, desde as primeiras conversas, que na verdade se iniciou como oportunidade na Fórmula 3 e depois transformou uma chance na Fórmula 2. Essas primeiras dias, primeiro contato com eles, conheci todo o staff, os engenheiros, os mecânicos, o pessoal que trabalha lá em cima, diretores de equipe. Foi muito bom, não poderia ter sido melhor, estou muito feliz com todo o ambiente na equipe, ambiente de família também, vindo do senhor Adrien, agora o Adrien Júnior também. E eu acho que a equipe ano passado passou por um momento um pouco difícil, algumas mudanças com engenheiros e a operação da equipe, mas no ano anterior, em 2019, o Jack Aitken, que era um dos pilotos da equipe, alcançou, se não me engano, o quinto lugar no campeonato, diversas vitórias, pódios. No ano anterior, o Luca Ghiotto, pela equipe também, pelas experiências na Fórmula 2, que entregaram bons resultados. E para esse ano, está passando por uma mesma reconstrução, digamos, não total, mas algumas pessoas novas entrando de experiência, inclusive engenheiros que já trabalharam na campus em anos anteriores. E acho que a gente está muito bem preparado. Meu companheiro vai ser o Ralf Bochung, um piloto com, se não me engano, três temporadas completas de experiência na Fórmula 2. Isso ajuda muito ter alguém que conhece o carro, que conhece os procedimentos de cada fim de semana de corrida. Vai ser importante ter ele na equipe para somar informação, até no acerto do carro, enquanto eu me adapto, mesmo que rápido, mas durante um período ali. Então, estou muito confiante, muita coisa nova para se adaptar, para conhecer. Eu venho da Fórmula Regional, onde praticamente tudo é diferente, não só o carro, mas o procedimento do campeonato e dentro de cada corrida, classificação, tudo é diferente. Então, vai ser um grande desafio, mas eu estou muito motivado e muita energia para esse campeonato que vem aí. O principal obstáculo para você, o obstáculo, vamos dizer, o principal tema para você se adaptar, eu não tenho a menor dúvida, que vai ser em relação aos pneus. Potência, todo mundo sabe, que em cinco, dez voltas, um bom piloto já absorve, já automatiza, mas os pneus são bem diferentes. Não há praticamente nenhuma similaridade, além da marca Pirelli, entre os pneus que você usou na Fórmula 3 regional e que você vai usar agora na Fórmula 2. São aro 18, o composto é bem diferente. Como é que você vê, como é que você se prepara, como é que você antecipa essa adaptação? Sem dúvida, os pneus vão ser, acho que, o grande divisor de águas do campeonato, como a gente viu nos anos anteriores. Ano passado foi o primeiro ano em que eles utilizaram os pneus de aro 18, que trouxe também um pouco de mudança comparado ao anterior. A gente vê até pilotos experientes nas categorias na segunda e terceira temporada, que acontece de vez em quando em terem problemas com os pneus durante as corridas. Então, vai ser muito importante essa primeira adaptação, os pneus com um composto bastante mole, que durante a corrida sofrem um grande desgaste. Também vem um pouco do ajuste do carro, na classificação você classifica com o setup de força aerodinâmica alta e quando você vai para a corrida, por regulamento, eles diminuem bastante esse valor. Então, você anda com um carro muito mais solto, que acaba penalizando os pneus também. É mais um, né? Eu sei, soube por anos e anos dessa característica da Fórmula 2. Vem a mesma desde que começou a categoria, praticamente. Então, vai ser mais um ponto de atenção, um ponto de foco que eu vou trabalhar muito para estar melhor preparado para a primeira corrida no Bahrein. As corridas são muito diferentes entre prova de classificação e a largada e todas as voltas. Você tem uma corrida que se define muito pela tua posição no grid. O grid você é formado com uma volta rápida, no máximo duas, porque o pneu dura pouco, como você falou. É um pneu mole, muita aderência inicial, depois uma queda grande. E durante a corrida é mais uma questão de gerenciamento de pneus, tem que fazer uma corrida inicialmente conservadora, depois mais agressiva. É essa avaliação que você tem da categoria, já? Sim. Esse ano teve uma mudança de regulamento no formato do fim de semana. A gente vai continuar tendo o treino de 40 minutos e a classificação. geralmente você usa dois jogos de pneu novos na classificação, como você disse, uma, no máximo duas voltas rápidas por cada jogo. E as corridas desse ano vão ser um pouco diferentes. Geralmente você tinha a primeira corrida, que era a corrida principal, com o grid que vinha da classificação, corrida mais longa, corrida com pitstop obrigatório. E depois você invertia os oito ou dez primeiros e fazia a corrida sprint. É uma corrida um pouco mais curta, sem pitstop mandatório, um pouco mais parecida com o que eu experienciei na fórmula regional. Mas esse ano teve uma mudança, a gente vai ter três corridas por fim de semana. E um formato um pouco... Para criar mais emoção, você faz a classificação, o grid da classificação com os dez primeiros invertidos, é o grid para a primeira corrida, no formato sprint, sem pitstop, uma corrida um pouco mais curta. O resultado dessa primeira corrida, você inverte os dez primeiros de novo, é o grid da segunda corrida, novamente com o formato sprint. E a terceira corrida do fim de semana, que é a última, é a corrida principal, a corrida onde você tem o grid realmente da classificação, mais longa e com o pitstop. Então tem muita coisa, muita possibilidade no fim de semana, mesmo que você não tenha uma classificação excelente, te dá muitas chances de recuperar isso durante o fim de semana. E ao contrário do ano passado, você já chega na corrida principal, uma corrida onde o gerenciamento dos pneus e a estratégia é um pouco mais importante, você já chega com toda a informação das corridas anteriores e da classificação. Então, acho que beneficia muito os novatos, mas de qualquer jeito vai continuar sendo muito importante focar realmente no gerenciamento dos pneus e também na adaptação do fim de semana em geral. E quando é que você vai ter a primeira, você já está trabalhando na sede da equipe, né? Não sei se você já fez simulador, a equipe tem seu simulador próprio. O ano passado eu usava o da Dallara, né? É que, sabidamente, é um ótimo simulador. Mas como é que estão as suas atividades agora e como é que começam as atividades de pista? Agora eu estou aprendendo o máximo que eu posso e o mais rápido que eu posso. A gente tem mais ou menos um mês agora até os primeiros testes oficiais no Bahrein, dia 8, 9 e 10 de março. Também vai ser no Bahrein a primeira etapa no fim do mês de março. Então, vai ser importante também ter esses dias na mesma pista da primeira corrida. O Bahrein, que é uma pista mais complicada com os pneus, uma pista muito abrasiva. Então, é importante que a gente tenha o treino lá para depois chegar para o fim de semana de corrida. E todo dia no simulador, quase. A equipe tem um excelente simulador. Eles têm os engenheiros que ficam todos os dias na equipe e nos acompanham nas sessões também. Procedimentos diferentes de largada, procedimentos de aquecimento dos pneus. Às vezes, até simulações de fim de semana de corrida. Conteração do gripe no simulador também. Tudo para se adaptar. E eu falei para eles, a primeira coisa que eu disse é eu posso ser novato, posso vir de uma categoria onde não tem nada parecido, a não ser um carro de fórmula com quatro rodas. Mas não precisam ser bonzinhos, não. Se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado, se estiver demorando para tratar algo, eu quero que sejam diretos e dê na lata mesmo, porque acho que é assim que eu trabalhei ano passado e deu muito certo. Então, está bom. Já, muito obrigado aqui pela sua participação. Estamos aqui na torcida. E vamos manter esse mesmo esquema durante esse ano. Vamos falar muito. Vamos ter... Quero que você aqui traga para o público brasileiro as suas informações pessoais. A gente vai poder acompanhar na televisão, vai poder acompanhar, espero também, no YouTube, no site da Fórmula 1. mas, de qualquer maneira, você vai ter mais exposição. E eu espero também que você consiga logo o apoio financeiro que você pode precisar ao longo desse ano. Meus parabéns por esse ótimo resultado. E até a próxima, Jô. Muito obrigado mais uma vez, Lito. E a gente vai falar de novo em breve. Obrigado. E a gente vai falar de novo em breve. E a gente vai falar de novo em breve. E a gente vai falar de novo em breve. E a gente vai falar de novo em breve. E a gente vai falar de novo em breve. E a gente vai falar de novo em breve. E a gente vai falar de novo em breve. E a gente vai falar de novo em breve. E a gente vai falar de novo em breve. E a gente vai falar de novo em breve.